O que eu faço aqui, eu e você, pra mim não me interessa nada, é tudo teu, é seu, não é meu, porque eu não preciso, eu graças a Deus não preciso, cara. Mas eu, eu vou, eu, eu sou responsável, escuta, escuta, eu sou responsável em cuidar de você e da avó. Senhor, quem é responsável por nós quando fica doente, é o governo, o governo te dá tudo o que você precisa. Eu sei, vô, eu sei. Deixa eu ficar doente aqui, pra você ver, eu vou lá na Santa Casa, é, é, então Caio, a gente precisa, a gente precisa ter um pouco de cabeça. Tá bom, vamos, vamos ter cabeça agora então, vamos ter cabeça. O ano passado, quando você fez a operação do coração, aonde você fez a operação do coração? Quando você operou o coração, aonde você fez? Te levaram em São Paulo. Te levaram? É, e é de graça lá? Não pagar um tostão. Você que pensa, você que pensa, é particular lá. Quem pagou, quem pagou foram outras pessoas que pagou. Mas não é do governo, não é do governo. Dos empresários. Então, então. Então, mas, eu esperando a ambulância aqui da, 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 da prefeitura aí, ó. Da, 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 da. Aí, essa coisa aí. Não, não era ambulância daqui, não. Não. Não era. Não era. Eu esperando aqui, aí veio a ambulância de São Paulo. Então. E você acha que é de graça? Então. É de graça? Então. É de graça? É de graça? Porque a gente não precisa. Porque a gente não precisa. Não é que a gente não precisa. Sem aparelho falando com ele. Caiu. A ambulância estava prontinha para vir aqui me pegar. E eu e levou para Araraquara. Eu vou. Eu ia ser operado em Araraquara. E Araraquara era a mesma coisa. Bom, tá bom, vai. Vamos esquecer isso aí? Vamos esquecer isso aí? Vamos. Esquecer. Nunca mais vai falar nisso aí. Não fala. Não. Porque se eu precisar, eu vou aí. Se você precisar. Eu vou aqui no pronto-socorro, no pronto-socorro. Vou ali no negócio ali. Tomara que você não precise. Aí depois vou parar Araraquara. Tomara que você não precise. É. Mas se você precisar. Vamos esquecer então disso aí. Você tem Unimed, tá bom? E pronto. Tchau.